Como encontrar sponsor para Visto EB3? Essa é uma excelente pergunta, muita gente me pergunta isso porque obviamente a gente vê muitas pessoas vendendo, entre aspas, empresas de assessoria que querem vender um serviço de intermédio nessa questão e a gente já viu diversas fraudes e eu já delatei aqui, inclusive, algumas fraudes hoje nós temos dentro do escritório um processo contra uma empresa que até já fechou é óbvio que eles iam fechar, depois de dar o golpe eles fecham, somem, desaparecem e já fechou, inclusive, porque deram golpes em diversas pessoas e agora corre atrás deles para ver que tenta minimizar o prejuízo mas a melhor forma de você achar um sponsor é você entrando em contato diretamente com a empresa e vendo se a empresa tem interesse em oferecer a vaga de trabalho para você não é fácil, não é simples, mas acontece, a gente vê isso acontecer muitas vezes de repente você usando aí um relacionamento com algum amigo seu que já está nos Estados Unidos ele faz apresentação entre você e o empregador, um perfil bacana no LinkedIn costuma dar um resultado super bom ou usando aí algum tipo de broker, licenciado, autorizado, registrado, tudo certinho como eu costumo indicar o Robert Half vocês podem dar um Google aí, Robert Half e vocês vão ver que eles têm diversas agências no país inteiro e podem direcionar não conheço o Robert, não tenho nenhum tipo de relacionamento com o Robert Half nada mais assim, eu sei que o trabalho dele é muito sério porque eu já vi muitas pessoas fazendo processos através de indicações dele